Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para os assinantes da WWE Network, nesse próximo mês teremos mais um grande episódio nessa plataforma. Se trata do tradicional programa da plataforma, o WWE 24, que terá agora uma edição de Trish Stratus. Esse episódio irá contar um pouco de como foi a preparação de Trish para voltar aos rings no SummerSlam desse ano. E ainda falando sobre super estrelas, quem deve estar tendo novidades em breve é a comentarista Renee Young. Está sendo especulado que Renee Young deverá estar voltando para o SmackDown quando o show da Brande Azul se mudar para o canal Fox. Ainda é especulado também que Renee Young no SmackDown voltaria a apresentar um show parecido com o que foi o Talking Smack. E um superstar do NXT que não se cansa de causar tumulto por todos os lados com certeza é Matt Riddle. Quem acompanha um pouco de suas redes sociais tem noção de como mesmo adora fazer provocações. Mas ao que parece, quando ele começa a falar sobre superstars da WWE e principalmente os lendários, acaba também aumentando seu rage. Está sendo relatado que alguns superstars da WWE estão começando a boicotar um relacionamento com o mesmo, por conta desse seu jeito chato. E outro match da WWE que parece estar querendo causar tumulto ultimamente foi Matt Hard. Alguns de vocês já devem saber que nessa última semana um superstar que a WWE proibiu de falar o nome conquistou o primeiro título mundial da AEW. Mas o fato é que o Bon Jovi deu conta de perder esse título apenas 24 horas depois em um restaurante. Por conta disso, Matt Hard resolveu fazer uma paródia provocando o Christian por ter perdido seu título. Just had a wonderful date night out with my beautiful wife, here at a very classy restaurant, as you can see. Hold up. Hold up. That son of a bitch tried to steal my belt. Reby, where's our limousine? E um dos grandes nomes na história da WWE indiscutivelmente é Undertaker. Ele que inclusive no dia de ontem fez uma aparição surpresa em um programa da ESPN onde foi entrevistado. E nesse próximo SmackDown no Madison Square Garden, Undertaker foi anunciado que estará presente. Por conta disso, foram surgindo diversas teorias e especulações do que Undertaker estará fazendo nesse show. Alguns pensaram que Undertaker poderia estar começando uma rivalidade com alguém, entretanto não para o Clash of Champions que já aconteceria no domingo. Mas a principal especulação que vem circulando é que Undertaker possa ser atacado por Bray Wyatt. Vale lembrar que Undertaker e Bray Wyatt já tiveram diversos confrontos no passado, mas nunca Bray Wyatt conseguiu derrotar. Mas agora que Bray Wyatt finalmente pode ter atingido seu Alter Ego, ele poderia ser uma grande dificuldade para Undertaker em um próximo combate. Hoje não, hoje não. O fato é que poderia ser o início de uma rivalidade que culminaria em um combate dos dois na próxima WrestleMania 36 ou em algum evento da Arábia Saudita. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!